Ana Clara Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Tchau, tchau, já sei de você Valeu galera Os aplausos aí é o segundo ano do ensino médio Ué Oh, os cara de pau Tem mais? Ah mulher Nossa, azedou de novo Acabaram-se as rosas Agora eu acho que acabou mesmo, hein gente Pode aplaudir com força Mais força Vai começar o fervo, gente Simbora aplaudir a entrada das comadis Pode aplaudir, gente Não precisa ficar com vergonha Lindas Agora vamos receber os compadis Nossa, que coisa linda Murilo, você está demais Me encontrem na escadaria do parque E o Otávio, mira gente Quer dizer que você mira mesmo E o Alex Aô, gente Cumprimento das damas Olha que coisa linda, gente Nem parece que nasceram esses dias Cumprimento dos cavaleiros Vai lá, Davi Aê, Davi O Davi está parecendo um tabuleiro de xadrez hoje E as peças estão todas se mexendo no palco Cumprimento geral De frente com os bichos feios Balance Pisou no esterco Vamos dar uma volta Para saudar o povo É muita beleza reunida Nossa, Pedrão Gente, o Pedro É o penúltimo menino Ele parece o Caio Castro Da novela Ator global Olha que riqueza Lindo O que eu falo agora mesmo? Vorda tudo com os parceiros Nossa, a Naomi é a Barbie do sertão Brigou com a onça Perdeu a mulher Olha isso, gente E a Isabela De onde veio tudo isso? Vixe, está fazendo ciúmes Pode abraçar com força, tá? Vai pedir perdão Então volta para o chifronésio Mais uma vez Ela enrolou, rapaz Está tudo certinho? Ficaram de bem? Ficaram de bem? Pode abaixar o som, Júlio Muito bem Então vamos dar um rolê na roça, meu povo Vai, Murilo Vai, Otavinho Mexe o torresmo, meu filho Olha a cobra Júlio É mentira Nossa, essa é tão antiga, né gente? Mas a gente continua falando Olha a prova É mentira E o que que é aquele monte de bolinhas da Manuela? Olha a Silmara Já foi embora Então vamos lá, hein? Mulher de um lado e homem do outro Indecisos, faz o que quiser Nossa, Alex Você está demais, Alex Matheus, cuidado com essa cabeça, hein, moleque Eu queria que o Alex ficasse no meio Olha, Alex, fica no meio Só um pouquinho É o meu sonho Ô, Otávio Troca com ele Olha, gente É o legítimo cachorro quente agora, hein Salsicha no meio Ó Atenção pro galope Se joga, meu povo Júlio Júlio Nossa, Malami Esse assim quase não dá pra ver Vai lá, Silvinha Silvinha Tá linda demais, viu? Tá de parabéns E a Jujuba O que que eu tenho que falar agora mesmo? Vai pro enrosco Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Nossa, o salgado tá um doce hoje, hein E a tia tá babando ali perto do alambrado Prepara o buraco Simbora os tatu Nossa, Vitor Hugo Hoje a avó não veio, né? Pra matar os pratinhos salgadinhos, né? Não esqueci não, viu, Regina? O povo de jacarezinho vem aqui Acaba com tudo Acabou refrigerante Acabou salgado Acabou pinto Acabou tudo E a Quioca tá gastando pouco hoje, hein? Ai, caramba Tá economizando pra fazer outra padaria Aaaaaaah Aô Simbora, galerinha Continua O Zé O Zé Anísio falou que vai comprar uma casa mais centralizada na cidade Tá muito longe do centro Simbora, gente Continua o passeio Nossa, Vinícius Que topete é esse, hein? Formagra de roda Eu tô enrolando pra falar as coisas aqui A música vai acabar Tô no horário Tô atrasado Olha a roleta Rodou Ô, Vitor, pode se mexer um pouco, tá? Se quiser Parecendo um cabo de vassoura Encontre suas mulheres Aê, Murilo, hein? Tá bem acompanhado, hein? Não, não, não é a Ana, não É o pai e a mãe Contagem dos bois Confere se o chifre é bom Juju, esse cabelo tá de... Ô, Laura Ronk Esse cabelo tá demais, hein? Chegou uma hora no salão Encontre